Yaw 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 Yeah! Yeah! Ey! Pega! My niggas! My niggas tão portando Adidas! Adidas! Yeah! Bandida! Bandida quer sentar na mia! Okay! Ey! 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 Bandidas! My niggas tão portando Adidas! Adidas! Yeah! Bandida! Bandida quer sentar na mia! Ey! Na mia! Ey! 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 Vigas querem brinca com meu nome! Uh! Visão muito completa tipo um drone! Yeah! Tô correndo rápido tipo Sonic! Scra! Scra! Troquei o de xop pelo Roly! Ey! Vigas querem brinca com meu nome! Scra! Scra! Tô correndo rápido tipo Sonic! Eh! Visão muito completa tipo um drone! Yeah! Eu troquei o meu carro pelo Roly! My niggas! My niggas tão portando Adidas! Yeah! Bandida! Bandida! Bandida quer sentar na mia! Oh! 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 Eu vou me entreter, entravessando o negócio como o bruxo Vem sofrer no Money Rain, vou me dar em mais pessoas Sei não buscar ninguém, se eu já sei, não tem razão Perguntavam quem, hoje adivinha não O que eu ganhei é falar que eu tive sorte Constantemente uma meta, nervosa e diversas costumes Ok Ok Uh 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 Caralho Uh 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 Eu tô do Coringa produtos da moral, mano Coringa berra Coringa berra Coringa berra Vai seu danceber aí né Uh What the fuck Uh 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 Ah Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaah Essa é a roupa que tá na capa do álbum Mano É porque eu ganhei É falar que eu tive sorte Apesar de sair do zero Que me surra amar Quanto eu te quero Vamos lá Mano, o Dune tem muita lida aí, calma Caralho 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 É Ela era um Grover Já passou E aí E aí Elia Recológico A palavra é... Ele é rio, ele é progrediado. O que você quer dizer? 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 Isso é bom. O que você quer dizer? Essa mélangeia foi foda. Aquecendo a nave. Está só aquecendo a nave. Imagina quando decolar. Imagina quando decolar. Vai decolar. Duzada vai decolar. Duzada vai decolar. Artista 12, produção LR Beats Ecológico Mixagem Asfalto Rec, masterização LR Beats, direção, câmera, edição Tepires, Steel, Tiki Oliveira Making Off, Willis Araújo, Maquiadora Evelyn, realização o clã Kappa MVTTZX Baixa 1 do EP Aquecendo a Nave, uma nigga 12 Uma nigga 12 O 12 é um dos mais líricos do trap Ele tem esse post, se não o mais Tá ligado? Ele tem esse post Esse é o post dele Ele tenta sempre passar algum sentimento E o jeito que ele usa as palavras Mesmo que ele não for um bagulho Tipo a mensagem Mas o jeito que ele usa as palavras é sempre muito certeiro E também é sempre muito sincero Com os bagulhos dele Então mano, o post do Nigga mais Um dos niggas mais líricos Mas um dos manos mais líricos do trap Tá ligado? É do 12, tá ligado? Essa parada de ninguém É do 12, tu é foda, mano Eu sou teu fã, você sabe disso E mano Massimo Hedge Hedge Esses dois niggas Tá aqui, tá ligado? Liga o teu bag From a nigga to a wigger Let's get it From a nigga to a wigger Let's get it, my nigga Exato Yeah Sem mais de uma hora desse Seu comentário Descrevendo a caneta Vendo o som Quando pegando O lançamento de estimado O fuck is right here, nigga É Diga esteja Bitch, véi Au Uuuuuh